Também na cidade, durante uma investigação relacionada a um caso de ameaça com arma de fogo e denúncia de que o suspeito teria fugido após o crime, a polícia militar o encontrou e o prendeu. Um circuito de segurança flagrou a ação criminosa. O sargento Luiz Marcos da Silva gravou um vídeo. Percebendo informação, o indivíduo estaria ameaçando o outro com arma de fogo próximo às margens da BR-116, ali próximo ao Trevo do Bairro de Santa Paula. Estaria com a arma de fogo. Iniciamos um intenso rastreamento pela cidade, atrás desse suspeito e do veículo e conseguimos localizar esse veículo em outro posto, em outro ponto da cidade, onde seria deixado para lavar. Aguardamos a chegada do dono desse veículo e foi constatado que se tratava do suspeito. Em diligência, conseguimos localizar duas armas de fogo, entre elas um rifle, um rifle com silenciador e 10 munições calibre .38, esse é o rifle da marca Taurus. Um armamento que poderia até ser usado em crimes contra a vida. Esse indivíduo, até então, não foi constatado nenhum envolvimento dele em ocorrência policial anteriormente. Mas, é o trabalho preventivo da polícia para que o crime não aconteça. E a Polícia Militar está sempre atenta aí nas abordagens, nos rádios patrulhamentos e na prevenção ao crime. A Polícia Militar está sempre atenta aí nas abordagens e na prevenção. A Polícia Militar está sempre atenta aí nas últimas e nos rádios. Obrigado.